Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Olá de comando Toguro. Quem sabe que futuramente nós não pega e lança aquela lanterna no chão, né? O que você acha, Toguro? Vamos ver, vamos ver. Já lancei um videozão aqui, galera. Vamos juntos, hein? Fui. Vai pra onde esse vídeo ali? Pai, seu canal? Vai pro canal, pai. Como tá seu canal lá? Mil Grau, Hugo Mil Grau. Caraca, e você começou seu canal como? Metendo uns grauzão lá? Mano, a história é longa, hein? Falar pra você. Na época eu comecei com foto, mano. Fotinha com a moto? Sempre fui voltar da vídeo e tal, essa parada aí. Sempre gostei de câmera e tal. Aí fui migrando pro Facebook e tudo. Mano, até que eu decidi lançar o canal, tá ligado? Na época eu tirava foto dos parceiros e tudo, outras coisas assim. Mas tinha vergonha de tirar de mim, tá ligado? Falei, mano, quer saber de uma coisa? Vou lançar meus conteúdos, velho. Aí comecei lá. Primeiro vídeo no canal, velho. Foi um grau. Eu desligando a XT no grau, tá ligado? E andando com ela desligada. Velho, isso na época tem o quê? Deve ter uns cinco anos por aí, tá ligado? Seis anos. Velho, esse vídeo estourou, explodiu, tá ligado, mano? E todo mundo compartilhava. Falei, mano, tô no caminho certo, tá ligado? Na época eu trabalhava em lan house, mano. Computador, tá ligado, né? Sim, sim. Tinha muito. O povo ia jogar Counter Strike. Sim, sim. Mano, eu trabalhava numa lan house, mano, tipo, o dia inteiro. Aí eu gravava o vídeo, ia pra lan house, ficava editando, porque na minha casa nem tinha internet. Aí eu tinha que ficar no trampo. Aí geralmente eu trabalhava o dia inteiro. E depois do trampo, tipo, ela ficava, depois da oito horas da noite assim, ficava editando, mano, no trabalho mesmo. Caralho. Quantos anos atrás isso? Ixi, uns seis anos, cinco, seis anos por aí, velho. Caralho. Muito tempo, tipo, muita gente hoje vê o corre virando, né, mano? Mas tem que se dedicar, né, família? E hoje tem quantos inscritos no canal? Hoje tem três milhões e quinhentos. Caraca, velho. E você veio com a ex aqui na minha porta, né, pai? Mexeu com meus sentimentos. E aí, né, mano? Galera, é o seguinte, mano. Ele tem um Camaro, velho, igual o meu, mano. E pra você ter ideia, hoje eu tava vendo, o Camaro valorizou de preço, sabia disso? Valorizou, mano. Eu vendi um Camaro meu por um valor, fui ver, tá vinte mil reais mais caro. Tá, eu vou trazer ele pra cá, pai. Não faz isso não, pai. Eu vou lá, vou lá. Caraca, velho. Eu tava vendo isso hoje. Eu falei, mano, a gente precisa de um carro. Olha, velho. A gente precisa de um carro. Tô vendo. A gente precisa de um carro pro final do ano. E, mano, o melhor carro custo-benefício é o Camaro, velho. Chega chegando. É um carro, eu gosto, mano. De coração. E eles fizeram a trollagem comigo hoje, mano. Mexeram com a Hornet aí, né? E, mano, eu tô tristão, mano. Camaro não, velho. Caralho, velho. Olha a barca, velho. Mano, é o Camaro, velho. Falar pra você que chega chegando, mano. Por que que você escolheu o Camaro, pai? Ah, é sério. O carro é chave demais, valeu. Não quis colocar escapamento, não, pai? Ainda tô atuando com a ponteirinha, né, mano? Esse é o couro. Envelopou aqui? É, polvo de preto fosso, ficou bonitinho, né? Pretende pintar ele em alguma cor? Fazer o envelope? Mano, por enquanto não. O que que você acha? Dá uma dica isso, ó. Rapaz, não vai nas minhas dicas, não, rapaz. Já teria um rosa pink aí, já... Não, mas você já lançou, né, mano? Tinha que ser uma cor nova. Rapaz, sei lá, mano. O verde chamou mais atenção que o rosa, então... Sei lá, o branco chama também, mano. Eu falava pro seu, curte mais aquele rosa seu do que ver. Bugou, bugou. Rosa bugou. É uma cor pra youtuber, bugou. E aí, o bagulho sem placa? Pega a visão aí. E aí, pai? Não leva em quadro, não? Mano, andei uns dias assim na quebrada. Só que eu tava levando muito em quadro, aí eu peguei e coloquei. Só que eu coloco só com a fita 3M, tá ligado? Entendi. Aí ela no condomínio aqui eu tirei. Vai ficar bonito, pai. Não, fica bonito demais, né, mano? Olha isso aqui. Mano, vou falar pro cê, viu, fellas. Se achar um camaro conversível aí o cara... Não, se quiser... Esse e o boxer, pai. O que que cê acha? Se quiser, seu. Olha lá. Se quiser, seu. Tá vendendo, pai? Vende? Vende nada. Tá vendendo da proposta, né? Vende nada, vende nada. Camaro boxer, pai. Você ficou na dúvida ou não? Mano, eu prefiro o Camaro. Eu também, eu também. Você ficou na dúvida? Mas o Carlos Sousa grandão, né, mano? Mas surgiu uma dúvida? Mano, não surgiu. Se era o Camaro e... Entre a boxer, não. Não surgiu. Falar pra você que surgiu, eu tô mentindo, né? Boxer também é um carro muito bom. E surgiu dúvida em qual? Camaro e mais algum outro? Mano, foi muito preciso, tá ligado? Eu também, pai. Foi muito preciso, mano. Tipo, olhei e falei, não, mano. É Camaro. Eu já tinha andado no do Renato Garcia. Só que era sem ser teto. É, e mais antigo, né, mano? E eu olhava tipo esse aí, só que eu ainda vinha muito distante da minha realidade, tá ligado? Até que Deus abençoou, mano. E já foi direto mesmo. Falou, vai o Camaro, vai o Camaro e pronto. E por incrível que pareça, mano, você acredita? Quando eu comprei esse carro, deu um rolê lá na minha quebrada lá. Minha tia viu, tá ligado? Falou pro meu primo. Mano, meu primo pegou um desenho que meu pai tinha dado pra ele na época, tá ligado? E eu nem sabia da existência desse desenho, mano. Tipo, coisa de uns 10 anos atrás, mano. Fui ver o desenho, mano. Meu pai tinha desenhado com um Camaro conversível. Caralho, velho. Quebrada falou, ó, tá mudando. Pô, não tem mais tempo pra nós. Vários, mano, tipo, sempre um vai ter uma ideia diferente, né, mano? Difícil você achar uns caras assim, papo 10, que tem a mesma ideia do que a sua, né? Que tá no mesmo objetivo, que tá na luta e tal. Vários, mano, tal, olha você assim, mas não quer fazer seu corre. Quer ter o carro, mas não quer fazer seu corre, entendeu? Os caras querem balada todo dia, tal, 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 tal. Chega você na luta, na luta sempre. Aí os caras olham e falam, ah, mano, olha o cara mudou, tal, tal. Acho que era noite por dia, né, mano? Mas não é, né? Você mesmo, tem quanto tempo ainda no seu corre? Sete anos de YouTube profissional, dez anos de vídeo. E três anos atrás comecei a ganhar alguma coisa aí, mano. Cara, satisfação te ver aí, mano. Sempre eu quis colar com você, sempre quis te conhecer. Satisfação também, mano. Vamos bater aquela fotona lá pra gente postar no Insta. E quebrada venceu, pai. Literalmente é a mesma fita, você vê que é a mesma fita aqui. É a mesma quebrada, é a mesma papo, a mesma ideologia, a mesma gosto. A Hornet tá com qual moto lá hoje, pai? Mano, hoje eu tava com a CBR 1000. Tô com a CBR 1000 lá. CBR 1000 A Start. E tô montando uma XT que foi minha primeira moto do canal, né, mano? Aquela lá é paixão também, velho. XT. XT a pura, mano. Você curte também, mano? Ah, na época não tinha grana, era moto. Minha mãe falava que era moto de bandido. Os caras da quebrada... Tem isso aí na sua quebrada era? Moto de bandido? É, moto de mandraque. Caralho, é, mano. Minha mãe ficava pesando com moto e tudo mais. E os moleque falavam... Nem tinha condição também na época do auge da XT. Sai louco, o auge... O auge era... Os caras passavam e era Xaviano. XT na época dela, sai louco. Era igual a 1.200 hoje, né? Isso mesmo. Era igual a 1.200 hoje. Caraca, mano. Que saudade, velho. Quantos quilômetros tá ele, pai? Parça, esse aí eu peguei ele com 30 mil. Novão, mano. O meu tinha 40 e pouco. Novo, novo, novo. Agora eu acho que ele tá com 37, quer dizer? Olha, 37 mil e 26. E na realidade, galera, eu fui ver um Camaro. Mandei até mensagem. Aqui você pegou ele já com essa arranhadinha, pai? Mano, você acredita? Que esse aí o cara... Eu deixei estacionado lá, fui almoçar. E o cara ficou vigiando, tá ligado? Na hora que nós saiu, o cara nem veio até nós, mano. Eu achei meio estranho. Cheguei assim na hora que eu vi o carro com uma arranhadinha. Eu falei, mano, não viu isso aqui não? Ele falou, não, aqui não foi não, não. Imagina se bateu um farol, pai. Prejou. Que prejou? É, o cara nem tipo, falou nada, mano. Galera, Camaro é Camaro, viu? Isso é louco. Deixa a opinião de vocês aí, galera. Puro ou não é? Pô, e o seu ligava o Toguro na chave? Não. Mas acho que tinha que adaptar alguma coisa, pai. Não, mano. Adapta não. O do Renato também era assim. Oi, mano. Top, né? Céu, a barca, mano. Você que não acompanha, Seu Gumiograu, tem um canalzinho lá de... Hoje é o quê? A rotina é mais moto, mais vlog? Moto, dia a dia, vlog. Quebrado você mora lá, pai? Mano, lá é Lusiana e Goiás. Goiás, né? É, quebradozinho pequeno. Seu único youtuber lá? Mano, lá tem muito youtuber. Tem muito youtuber assim, só que bem menor, tá ligado? Lá, tipo... Aqui em São Paulo é bem mais voltado pra essa área, né? Sim, sim. Lá na... Quando eu comecei ninguém muito acreditava nessa fita aí. Fala, mano... Gravando vídeo e tal. Que que é isso aí? Que você vai ganhar dinheiro como? Ficava desacreditando, tá ligado? Aí hoje em dia que tão vendo virar mais. Mas é isso aí. Tamo servindo de exemplo. Tentando arrastar uns, puxar uns pra cima também, né mano? Pra crescer. Então é isso, galera. Você que acompanha, já deixa o comentário. O brabo brotou em Guarujá. Veio descansar, veio com a família. Teve oportunidade aí. Primeira oportunidade, mandou uma mensagem do Guarujá. Tô gostando. E tá aí, ó. É união, mano. É o puro que é feio. É o puro, é claro que é o puro. Olha isso. Galera, ele deixou dar uma voltinha nele aqui. Vai deixar, pai? É isso mesmo? Tá aí, pai. Caraca, mano. Vai matar a saudade do Guarujá. Nossa, mano. Eu tava vendo camada. Caraca, viado. Faz isso com o coração do pai, não, mano. Vamos ver se ainda toca caminhada. Faz isso com o coração do pai, não. Mesmo cheiro, parece, velho. Porra. É a mesma coisa, velho. Caralho, tá cheiroso o carro, hein, pai. Tá, mano. Cheira na louva ainda. Cheira na pureza. Parece que até quer vir. E toca caminhada ainda? Porra, será, pai? Porra, mano. Meu Deus. Seu coração tá batendo, mano. Seu senta, pai? Vamos ver se o brabo toca caminhada no Camara ainda, hein. Caralho. Nossa, mano. Sabe o que faltou, pai? Escapamento. Escapão, né, mano? Escapão. Escapão no direitão. Direitão, sim. Agora é a hora pra ver se ele toca caminhada mesmo, na lombada. E aí, pai? O senhor é diferente, o senhor... Dá pra mudar? Eu sabia não, mano. Aqui, ó. Mudou lá? Mudou, mudou. É, agora ali. Você apertou a nota ali, né? Aqui, ó. Caralho, que saudade, velho. Esa é, agora ali. Homemanuel finger for the way. Tempo, é ê一定 de verā. Não deceive прошonneri. Tá boa. Um bom terço leve por trás cá, mas deixa o Brasil. Tologne ficando aqui. Patiça aqui. Resum Dot,